No vídeo de hoje, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é laringomalácia. O vídeo de hoje foi sugestão de uma mamãe que acompanha aqui o canal, a Ailana Oliveira. E ela me escreveu falando o seguinte, gostaria que falasse sobre a laringomalácia. Então vamos lá, gente, vamos entender do que se trata, né, laringomalácia. A laringomalácia é uma condição congênita que afeta a laringe, que é a estrutura localizada na parte superior da traqueia e responsável pela passagem do ar durante a respiração. Na laringomalácia, as cartilagens que compõem a laringe são mais moles e menos rígidas do que o normal, e o que pode resultar em problemas respiratórios, tá? Quando é que isso acontece? Essa condição, ela é mais comum em bebês e geralmente se manifesta nos primeiros meses de vida, tá? A laringomalácia, ela ocorre devido a um desenvolvimento anormal das cartilagens da laringe durante a gestação. Então o bebê já nasce, né, com essa condição. E à medida que o bebê respira, essas cartilagens amolecidas, né, mais moles do que o normal, elas tendem a colapsar, estreitando a passagem do ar e dificultando a respiração. Então aí que tá. Este é o problema da laringomalácia. Ela dificulta a respiração do bebê. Quais seriam os sintomas, né, pra vocês ficarem aí de olho, tá? Então os principais sintomas da laringomalácia incluem ruídos respiratórios altos e estridentes, né, chamados de estridor inspiratórios e que eles se tornam mais evidentes quando o bebê está agitado ou chora. Além disso, né, o bebê pode apresentar dificuldade pra respirar, especialmente durante a alimentação. E ele pode ter episódios de apneia, nos quais a respiração, ela é então interrompida por alguns segundos. Existe tratamento, na maioria dos casos, a laringomalácia é uma condição benigna e ela tende a melhorar à medida que o bebê cresce, tá? A maioria dos casos não requer um tratamento específico e o médico acompanhará o desenvolvimento do bebê pra garantir que os sintomas vão melhorando com o tempo, né? Em casos mais graves, nos quais a respiração do bebê é severamente comprometida, Então, pode ser necessário realizar algumas intervenções médicas, né, como o uso de medicamentos para reduzir a inflamação ou então até uma cirurgia pra corrigir essa anormalidade estrutural da laringe. Importante sempre, gente, procurar a orientação médica se você suspeitar que o seu filho possa ter laringomalácia ou se você estiver preocupado, né, com os sintomas respiratórios dele. Um médico especializado, como um otorrinolaringologista, ele pode avaliar a situação e te fornecer o diagnóstico correto, né, e também te dá a orientação do tratamento. E por isso também, gente, que é tão importante, no primeiro ano do bebê, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, você sempre levar o bebê nas consultas periódicas com o pediatra, que quanto mais novinho o bebê é, mais frequente elas são. Por quê? Porque nessas consultas o pediatra vai avaliar o bebê, vai ver vários, né, várias características do seu corpo, do seu comportamento e vai poder identificar problemas, inclusive esse, né, que a gente tratou aqui no vídeo. Então por isso é sempre tão importante a gente levar o bebê em todas as consultas, porque nessas consultas o pediatra dá aquela olhada geral e consegue identificar, né, os problemas que porventura o bebê está apresentando e orientar, né, como tratar, como conduzir essa situação. Espero que o vídeo tenha respondido não só a dúvida aí da mamãe que entrou em contato comigo, mas outras seguidoras que tenham dúvidas sobre esse assunto. Um grande beijo e até a próxima!